Imagina a situação, você vai no mercado lá fazer compras, a compra do mês, acho que foi o que aconteceu com as pessoas aqui, e quando chega, a vez de passar o cartão de crédito, você vê que tá sem limite. E pior, o limite que foi usado não foi você que fez as compras e tentando contato com a empresa, a mesma diz o seguinte, abre aspas, os mesmos dizem que foi alegada ilegítima passiva, falta de interesse de agir, culpa exclusiva da requerente e ainda pugnaram pela improcedência total da ação. E aí, o que você faria? Você processaria? Isso foi o que uma cascavelense fez, né, e conseguiu uma indenização de 7 mil reais. Então, caso tenha acontecido algo com você, coloca nos comentários, caso tenha acontecido com você, coloca nos comentários, e caso você esteja passando por uma situação parecida com essa, coloca nos comentários que a gente te ajuda a resolver até o final do vídeo. Então, vamos lá? Oi, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Contema Life, aqui é o Célio, e se você já é de casa, já deixa o seu like, já comenta ali qualquer coisa, já compartilha com os amigos, mas se você está chegando agora, aqui a gente fala sobre cartões de crédito, contas digitais e formas de renda pela internet com o seu cartão de crédito. Então, se você curte esse assunto, já se inscreva no canal e veja outros vídeos. E me siga também no Instagram, que lá a gente sempre posta alguma coisa interessante e dê uma olhada nos links na descrição, que lá eu sempre estou colocando coisas interessantes de acordo com o tempo. Então, bora lá? Uma cascavelense ajuizou uma ação declaratória de inexistência de dedos e indenização por danos morais em face do atacadão S.A. Banco do Carrefour, né? Tipo, quando eu trabalhei no atacadão lá, o cartão de crédito do atacadão, ele era emitido pela própria Carrefour, que é a rede que é dona do atacadão e também eles têm o banco Carrefour, né? No caso, é esse aqui mesmo. E Mastercard, né? Que é a bandeira do cartão, administrador de cartões. Tendo em vista a existência de inúmeras compras, as quais alega desconhecimento que foram realizadas em um cartão da qual era titular. Uma experiência que aconteceu conosco, não foi comigo, mas foi com o João, foi que ele tinha entrado na conta dele do Inter, ou do Digio, alguma coisa assim, e viu que tinha acontecido algumas compras que não foi ele que fez. Eu lembro que ele perguntou pra mim, falou, sério, você usa o meu cartão de crédito e tal, né? Porque ele viu umas compras aqui. Aí eu falei que não, aí ele mandou pro banco, aí o banco já conseguiu estar cancelando de imediato, porque ele não reconhecia aquelas compras, ele perguntou pras pessoas que provavelmente tinham o cartão dele e nem uma tinha comprado, aí ele conseguiu o cancelamento, né? Geralmente esses cancelamentos são muito rápidos, cara, é só você abrir um chamado ali no chat, alegar que não foi você que fez as compras, o cartão já é bloqueado, aí o cartão, no caso esse daqui, o cartão físico, eles vão te mandar outro, né? Porque esse daqui foi bloqueado daí. Aí bloqueado, eles vão te mandar outro. Então essa foi a conexão, o que aconteceu conosco. A consumidora apenas conseguiu a venda esse fato quando foi pedir uma compra, momento em que foi informada que não possui limite de crédito disponível, sendo que você teve seu nome inscrito no Serasa, mesmo após tentativas extrajudiciais de tentar resolver a questão. Então, aconteceu isso com ela, imagina a situação, cara, você usa o seu cartão de crédito certinho, entra na justiça e mesmo assim o seu nome vai para o Serasa. O que diz a outra parte, né? Que no caso é o atacadão e o banco. Em condensação apresentada pelos reclamados, foi alegada ilegítima passiva, falta de interesse de agir, culpa exclusiva da requerente e ainda pugnaram pela improcedência total da ação. E o que diz a justiça? O juiz considera que o atacadão, S.A. e o banco Carrefour são partes legítimas para figurar no processo, visto que entregam a cadeia de fornecedores de produtos e serviços obtendo lucro sobre essa atividade. Além disso, a controvérsia discutida refere-se à falha na prestação de serviço e à indevida inclusão do nome da cliente nos órgãos de prestação ao crédito. Não se pode colocar o nome do cliente no Serasa 100 anos como que é o mesmo, quem já ficou devendo sabe como que é, eu nunca fiquei, então não faço ideia. Sobre a inclusão da Mastercard no polo passivo, tem-se que a empresa não é considerada operadora ou advenciadora do cartão, ou seja, nesse caso aí já tiraram o Mastercard da reta, colocaram só o atacadão e o banco Carrefour na reta, só isso para resolver. E eu concordo com isso, sabe, porque o Mastercard, no caso, ele é só a bandeira do cartão, aí não tem tanta coisa que eles ficam sabendo assim, não tem tanto controle. Ademais, é certo que as relações bancárias também é aplicada ao CDO, o Código de Defesa do Consumidor, pois devem obedecer os princípios da boa-fé, Objetiva e Justiça Contratual. Conforme a súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Aí, agora foi. Então, beleza, Código de Defesa é aplicável a instituição... As compras contestadas foram feitas em Osasco, São Paulo e em Fortaleza. Porém, o titular do cartão mora em Cascavel, então só para vocês entenderem como que essa compra foi. Foi feita uma compra lá em Osasco, mas lá em Fortaleza, sendo que a mulher mora em Cascavel, ela nunca nem esteve lá, ou se esteve, não foi, nessas datas que aconteceu a compra, né? Sendo que essas compras rogem do padrão atualmente praticado pela mulher. Além disso, também foi registrado um boletim de ocorrência, mas ela praticou um, fez um boletim de ocorrência, e houve algumas tentativas de comunicar às empresas sobre a ocorrência de fraude. Cara, eu entendo bem como que é essa situação aí, porque assim, não sei se isso já aconteceu com você, mas eu já tive bastante problema com atendimento de chat. O que que aconteceu? Você ficava lá no chat horas e horas, aí você chegava no chat lá e o cara mandava o problema para outro. Ou quando você liga, fica a mesma coisa, sabe? Ah, esse aqui não é do meu setor, eu vou mandar para outro setor. Aí você vai para outro setor, também fala que é daquele setor. Então, tipo, você fica horas e horas. Tipo, tem um vídeo meu do Santander, que eu falo uma experiência que eu tive muito ruim de Santander, vai estar aqui no cardzinho, porque, cara, foi horrível. Fiquei horas e horas para tentar cancelar o cartão lá. Desse modo, para resolver a questão de maneira, não sabe, as empresas devido à fraude sofrida pela consumidora e por nada ter sido feita para bloquear e cancelar as compras indevidas, a juíza aplicou a súmula 479 do STJ às instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de opressões bancárias. Diante disso, a cobrança de valores foi considerada indevida, bem como declarada a invisibilidade dos valores cobrados. Ademais, a justiça que soube uma indenização do valor de 7 mil por ter a mulher sofrido danos morais, tendo em vista que seu nome foi incluído no Serasa, sendo que a baixa nessa noção apenas aconteceu depois da de ajuizada a ação. Então, perfeito. Então, olha, galera, se isso acontecer com você um dia, é só você fazer o que essa mulher fez. Qual foi o primeiro passo que ela fez? Primeiro, ela tentou entrar em contato com a empresa para conseguir fazer o cancelamento e tudo mais e viu que não ia conseguir. Aí, o que ela fez? Ela registrou um boletim de ocorrência e mesmo assim não resolveu. Então, o terceiro passo foi ela entrar na justiça. Então, o primeiro passo, entra em contato com a empresa. Dependendo da empresa, é bem provável que você vai conseguir resolver o seu problema, sabe? É bem provável mesmo. É bem difícil isso acontecer. Tipo assim, acho que tem os primeiros casos que eu vejo sobre isso no mercado. Aí, segundo, você abre um boletim de ocorrência para reclamar das compras que você não fez. Abre um boletim de ocorrência lá para falar que você foi clonado, foi fraudado e coisas do tipo. E, em último lugar, você abre um processo contra a empresa para, dessa forma, você ter todos os seus direitos garantidos. Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com o Zing. Estamos juntos e é só o começo. Legendas por TIAGO ANDERSON